IGOCAST Alguns lançamentos lá no VIC Então vocês vão ver Do nosso IGOCAST Começando pelo Big Yisui Big Yisui mostra o ambiente Prenético da vida dos paparazzis Han Seochou perde seu trabalho E sua família devido a uma fotografia Ele era fotógrafo de um jornal Mas a sua vida se transforma Depois deste incidente No entanto, a editora-chefe De um grupo de paparazzis Ela vai contratar o Han Para ser um paparazzis O Dorama está previsto para ser lançado em fevereiro À quartas e quintas-feiras, às 22h As filmagens do Dorama Foram realizadas em dezembro de 2018 Um triângulo amoroso perigoso Acontecerá em Amor na Tristeza O cirurgião plástico Seochou É um homem bondoso Que acaba se apaixonando por Yomari Que tem um relacionamento péssimo Com Khan e Uok Que é obcecado por ela Seochou junto com sua amada Tentarão escapar de um marido Obsessivo e perigoso O Dorama será lançado em fevereiro Porém não possui data marcada E passará na NBC Às sábados, às 21h O Dorama substituirá o drama Uma Promessa a Deus Alguns mistérios ocorrerão Em Altura da Onda A policial veterana Yon Su Irá a uma ilha E lá ela irá descobrir algo inaceitável E começará a investigar sobre ele O Dorama passará na TVN No dia 2 de fevereiro, à meia-noite O Dorama será um filme Voltado para a televisão O que irá acontecer Quando dois advogados Se unem para um bem comum? Em Liga Rai Go Teirin É um advogado arrogante Mas sempre ganha as causas Enquanto isso Seochou In É uma advogada novata E quer muito ajudar os clientes Presos Em situações injustas Ela irá se unir com um arrogante advogado Para conseguir ganhar as causas O K-Drama será lançado No dia 8 de fevereiro Pela JTBC Às 6h às sábados Às 23h Este Dorama é uma versão coreana Do J-Drama do mesmo nome Lançado pela Fuji TV E chegando à sua 17ª temporada Temos Young Young Ye Lee Song Choo agora está casado E Lee Young Ye Luta para criar o seu bebê Como uma mãe trabalhadora Passará no dia 8 de fevereiro Às sexta-feiras Às 23h Pela TVN O Dorama contará com 16 episódios E já ganhou 3 prêmios em 2016 E a emissora Ossi En Lançará um Dorama com muito lixado e investigação Kang Woo Hian É um respeitado jornalista Que é convidado para entrar no mundo da política Um dia ele vai fazer uma viagem em família E algo trágico ocorre O detetive Kodong Kuke Irá investigar sobre o caso O Dorama Armadilha Terá sua lanção no dia 9 de fevereiro E contará com 7 episódios Distribuídos nos sábados e domingos Às 22h20 E se você quer estar sempre por dentro das novidades e das curiosidades sobre os Doramas Todos nós da equipe do AIGO pedimos a você que curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal E aguardem porque teremos no mês de fevereiro um Dorama de época chamado Haiti Será situado no período de 11h e mostrará a união de 4 pessoas de diferentes classes sociais Com o príncipe Kim Taeyeon para estabelecer uma grande reforma O Dorama passará nas segundas e terças às 22h e seu lançamento será na emissora SBS em 11 de fevereiro A primeira leitura do roteiro aconteceu em dezembro de 2018 e ele será lançado também no Viki Poderes sobrenaturais farão com que um homem e uma mulher tentem descobrir este caso no Dorama O Iten Kang-Gun é um promotor de justiça para salvar sua sobrinha Entra em uma conspiração em torno de um índio que possui os poderes mágicos e se junta com Shin So-Yong O Dorama irá passar no dia 11 de fevereiro, segundas e terças às 22h na MBC O Iten será um dos Doramas previstos para ser lançado no site Viki A Luz nos Seus Olhos foi um dos Doramas que anunciamos nos nossos lançamentos previstos para o mês de janeiro Porém, não havia uma data certa para o seu lançamento A Luz nos Seus Olhos conta a história de uma locutora que descobre que pode manipular o tempo E acaba se tornando uma mulher de 70 anos Terá estreia oficial no dia 11 de fevereiro na JTBC, às segundas e terças às 9h30 As filmagens desse Dorama ocorreram em outubro de 2018 Possession mostrará sobre poderes psíquicos para resolver crimes Kang-Pen-Sung é um detetive que se junta com Han Se-Jung, que possui poderes psíquicos E juntos resolverão casos usando suas habilidades especiais O Dorama passará nas quartas e quintas às 23h na OCN Com lançamento no dia 13 de fevereiro Ele irá substituir no mesmo horário o Dorama Quiz de Deus em N-Sung Nosso próximo Dorama é o Sacerdote Ardente Kim He-In é um padre católico, rancoroso e rude Ele se une com o detetive Kong Dae-Yong e a promotora Park Kyung-Sung Que vão trabalhar juntos para resolver um caso do assassinato envolvendo um padre católico Seu lançamento será no dia 15 de fevereiro às 22h contendo 40 episódios que passarão nas sextas e sábados A primeira leitura do roteiro ocorreu no dia 26 de outubro de 2018 E se você chegou até aqui, nós daremos a você uma lista de lançamentos de Doramas que passarão lá no Viki Você verá lançamentos de Doramas japonês, coreano e chinês E nos despedimos por aqui, esperamos que você veja a nossa lista de Doramas que passarão lá no Viki Então até a próxima, tchau! 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 Tchau!